Nós da raça humana enfrentamos o problema, o assédio canino. O que é assédio canino? Vamos dividir por etapas o que é assédio canino. Cachorros que fazem violência psicológica. Latir, rosnar, aquar, esbravejar. Isso é violência psicológica que os cachorros fazem. Violência física que os cachorros fazem. Morder a pessoa, ferir o gado, matar o gado. Comer galinhas. Então, para te ver, a violência física. Os cachorros fazem violência física e violência psicológica contra as pessoas. As pessoas não querem ser vítimas do assédio canino. Como não ser vítima do assédio canino? Usar a robótica. Ah não, meu Deus do céu. Não pode usar a robótica. Não pode usar a robótica para não ser vítima do assédio canino. Porque as empresas vão substituir pessoas por máquinas. As empresas vão substituir pessoas por robôs. Eu estou pouco me cagando para isso. Porque quando eu ando na rua, cachorros fazem violência física e violência psicológica. Se um cachorro me morder, não vai dar nada. Não vai dar nada. Agora, se eu matar o cachorro para ser menos um chato. Para me incomodar porque faz violência física e violência psicológica. Vai ter gente safada e sem vergonha que vai judicializar e vai tentar fazer com que eu seja preso por maus tratos a animais. Meu Deus do céu! Ele só matou um cachorro que faz violência física e violência psicológica. Vai tentar forçar no poder judiciário para que eu pague indenização por danos morais. Oh, Deus do céu! Ele é culpado. E se eu tiver o emprego, eu vou ser demitido do emprego. Por quê? Porque a pessoa é um trouxa descartável. E como as pessoas são trouxa descartável, É a mesma coisa do caso do fazendeiro. Olha, eu me lembro uma vez lá. No passado, tinha um fazendeiro que tinha uma criação de gado. Gente safada e sem vergonha, soltava cachorros de propósito para matar o gado dele. O que ele fez? O fazendeiro colocou a veneno na comida para que os cachorros comessem a comida e morressem envenenados para que os cachorros fossem menos um chato para te incomodar. Menos um chato para incomodar o fazendeiro e não dar prejuízo financeiro para o fazendeiro. Os cachorros comeram a comida envenenada e morreram. Aí depois veio a polícia. O Jack já se viu violência contra os animais. Vieram pessoas que defendem os animais. Coitadinho dos cachorros. O fazendeiro foi condenado a ser preso na cadeia e o fazendeiro foi condenado a pagar indenizações por danos morais. Eu acho. Não tenho certeza. Mas o que ele foi preso na cadeia foi. Ou seja, os sem vergonha soltavam cachorros para matar o gado do fazendeiro de propósito. Quando o fazendeiro matou o cachorro para ser menos um chato para incomodar através do veneno, comida envenenada, aí o fazendeiro é ruim. Meu Deus do céu! O fazendeiro é ruim! O fazendeiro é um absurdo! Ou seja, se os cachorros matarem o gado do fazendeiro, problema dele. Não vai dar nada. Agora, se o fazendeiro matar o cachorro para ser menos um chato para incomodar, aí, meu Deus do céu, né? Ele tem que ser processado por violência contra os animais. Mesma coisa eu. Eu ando na rua, cachorros fazem violência física e violência psicológica. Se um cachorro me morder, não vai dar nada. Agora, se eu matar um cachorro para ser menos um chato, para me incomodar, meu Deus do céu! Eu tenho que ser condenado por maus tratos a animais. Eu tenho que ser condenado a pagar indenização por danos morais. Se eu tiver um emprego, eu vou ser demitido do emprego, porque o patrão gosta dos animais. Você acha mesmo que a empresa vai ficar com um funcionário que matou um cachorro para ser... Ah, mas o cachorro fazia violência física e violência psicológica e o funcionário matou o cachorro para ser menos um chato plantinho... menos um chato que incomoda. A empresa vai demitir o funcionário. A pessoa é um trouxa descartável. E, então, já que eu sou um trouxa descartável, eu vou fazer com que todo mundo vai se ferrar. Sabe qual é o meu plano para fazer com que todo mundo vai se ferrar? Muito simples. Usar a robótica. Já que eu sou um trouxa descartável, e se eu matar um cachorro para ser menos um chato para me incomodar... As pessoas deixam cachorros na rua e as pessoas soltam cachorros na rua de propósito. Os cachorros fazem violência física e violência psicológica. E se a pessoa... Se o cachorro morder a pessoa, não vai dar nada. Mas, se a pessoa matar o cachorro para ser menos um chato, para incomodar... Se eu matar um cachorro para ser menos um chato, para incomodar... Aí, os sem-vergonhas... Vão me processar, contratar advogado, me processar. É um absurdo. Vão me processar... Para que eu seja preso na cadeia. Para que eu seja condenado a pagar indenização por danos morais. Se eu tiver um emprego, eu vou ser demitido da empresa. Porque você acha mesmo que a empresa vai ficar com um funcionário que matou um cachorro? Não vai. A empresa vai demitir o funcionário. Por quê? Porque eu sou um trouxa descartável. Isso se não vier uma multidão e invadir a minha casa, né? Porque já aconteceu o caso da pessoa matar o cachorro e daí veio uma multidão e invadiu a casa, destruiu os imóveis da cada pessoa. Já aconteceu no passado. Então, já que eu sou um trouxa descartável, sabe qual é a minha vingança? Robótica. Ah é? Vocês querem me ferrar? Vocês da raça humana querem me ferrar? Soltando cachorros para fazer violência física e violência psicológica? E se eu matar o cachorro para ser menos um chato para me incomodar? Eu vou ser processado? Vão querer que eu seja preso por maus tratos animais? Vão querer que eu seja condenado a pagar indenização por deuses morais? Vem políticos sem vergonha que querem aumentar a pena para quem faz maus tratos animais? Essa falsidade e hipocrisia do mundo, né? Eu sou um trouxa descartável? Tudo bem. Eu confesso que eu sou um trouxa descartável. O que eu tenho que fazer para solucionar o problema? Robótica. Criar robôs e androides. Aí vai ter gente que é aliado no sindicato que vai falar assim. Aleph! Porque meu nome é Aleph. Aleph! Você não pode usar criar robôs e androides. Porque empresas privadas vão substituir pessoas por máquinas. Por patrão, mais lucrativo, substituir pessoa por um robô, por um androide. Mas eu estou pouco me cagando. Já que eu estou ferrado, eu vou ferrar todo mundo. Já que eu não posso matar um cachorro porque os sem vergonhas vão querer tentar me processar por maus tratos animais e criar prejuízo financeiro para que eu pague indenização. Eu vou ferrar todo mundo. Porque nós da raça humana é um tentando pisar em cima do outro. Entenda o que eu estou te falando. Nós da raça humana é um tentando pisar em cima do outro. Quem pode mais chora menos. Aí alguns vão dizer assim. Aleph! Você também pode ser vítima da robótica. Pode acontecer de no futuro você virar um mendigo de rua. Porque robôs e máquinas vão roubar o seu serviço ou o seu emprego. E você morrer de fome. Tudo bem. Eu prefiro mil vezes. Mil vezes. Virar mendigo de rua ou morrer de fome. Porque robôs e máquinas vão roubar o emprego das pessoas. Prefiro mil vezes isso. Eu prefiro mil vezes eu me ferrar. E ferrar todo mundo. Do que ser processado no poder judiciário. Então pessoal. E aliando mais eu também suspeito que essas pessoas. Aliado. Da defesa dos animais. Temos que lutar contra os maus tratos animais. Eu também suspeito que eles sejam corruptos. Ou espiões de governos estrangeiros. Que fazem guerra híbrida. Eu também suspeito que sejam corruptos. Ou espiões. De governos estrangeiros. Que fazem guerra híbrida. Então pessoal. Já que eu sou um trouxa descartável. Que ele não pode ferir ou matar um cachorro. Senão eu vou ser processado por maus tratos animais. Eu vou ferrar a mim mesmo. E eu vou ferrar todo mundo. Como é que eu vou ferrar todo mundo. E eu também vou ferrar a mim mesmo. Robótica. Quando eu criar uma empresa. Se no futuro eu criar uma empresa. Eu vou subir. Ao invés de eu ter cem pessoas para trabalhar. Eu vou substituir todas essas pessoas por robôs. E por androides. Imagina. Se eu virar um empresário. E ter mil pessoas trabalhando na empresa. Eu vou demitir as mil pessoas. E vou substituir por robôs. Assim. Por que substituir por robôs? Se um funcionário meu matar o cachorro. Para ser meu irmão chato. Para me incomodar. O povo vai invadir a fábrica. Quando eu andar na rua. Vai ter robôs androides. Que vão ser meus seguranças. E daí o cachorro. Quando tentar me morder. Vai morder o robô. E daí vai ter problema dos dentes. E na gengiva. Problema dentário. Bem feito para vocês. Da raça humana. Querem me ferrar? Vocês da raça humana. Querem me ferrar? Eu vou ferrar todo mundo. E eu vou ferrar a mim mesmo. Porque é o velho ditado. O feitiço vira contra o feiticeiro. É verdade. Por causa da robótica. Eu posso virar mendigo de rua. Por causa da robótica. As pessoas podem morrerem de fome. Por causa da robótica. Substituir pessoas por robôs. É ruim? Porque aumenta o desemprego. Aumenta o desemprego. E todo mundo sai prejudicado. Inclusive eu. Se eu criar o robôs. Para não ser vítima do assédio canino. As empresas podem substituir pessoas. E eu também saio me ferrado. Mas eu estou me cagando para isso. Nós da raça humana. É um tentando pisar em cima do outro. Já que é assim. Vamos ferrar todo mundo. Eu vou ser um vilão. Que vai prejudicar a mim mesmo. E vai prejudicar todo mundo. Ai.